Numa casa simples da zona rural de Serrinha, mora Dona Fátima. Há quase um ano, ela experimentou a dor da perda repentina da filha mais velha. Ana Cláudia Alves Cavalcante tinha 20 anos quando os sintomas de uma doença viral começaram a aparecer. Começou de uma tosse. Na quinta-feira deu uma febre nela. Quando foi no sábado, ela estava tossindo, veio para aqui, aí foi-se embora. Quando foi no domingo, eu fui para lá, cheguei lá, a tarde começou com aquela tosse, uma tosse seca. E dizendo que estava doendo muito. O fato aconteceu em abril do ano passado. A jovem de 20 anos ficou internada durante 20 dias em um hospital de Natal. O quadro clínico era de fortes sangramentos e também de problemas respiratórios. Esta semana, o Ministério da Saúde confirmou que a morte foi mesmo causada pelo Zika vírus. Dona Fátima conta que a rotina de Ana Cláudia era de casa para o trabalho. Ela era recém-casada e morava numa casa na comunidade rural chamada Maretas, a poucos quilômetros do lar da mãe. Ela tinha dado lá. Ela estava boa, boa de saúde, ela chegou aqui e ela mesmo falou. Mas lá tem gente que está muito doente, que encheu as pernas e com aquelas manchas no corpo. Nossa equipe de reportagem decidiu ir até a comunidade das Maretas e encontrar o viúvo da Ana Cláudia. No caminho para lá, nos deparamos com várias barracas feitas em plástico e galhos de árvore, todas abandonadas à margem de uma estrada de terra batida. Nós estamos a menos de 5 quilômetros do local onde morava a Ana Cláudia. Aqui no caminho, a gente se deparou aqui com essa comunidade aqui de sem terras. E essa caixa d'água está cheia de água. Um possível foco aqui de mosquito da dengue, essa água parada aqui por muito tempo, bate mais ou menos aqui, o volume de água. Se a gente caminhar mais um pouquinho aqui, a gente vê que tem uma barraca aqui que está abandonada. Quando a gente entra dentro, a gente se depara com essa situação. Um plástico preto aqui com muita água acumulada. Outro possível foco do mosquito Aedes aegypti. Não demorou muito para chegarmos em Maretas. A comunidade pacata abriga pouco mais de 500 pessoas. Entre elas, o José Eudo, de 23 anos. O jovem é o viúvo da Ana Cláudia, com quem conviveu por 3 anos de namoro e 5 meses de casamento. Ele lembra o que viveu com a esposa. Eu levei ela para o hospital, quando 12 horas, 12 horas, uma hora, e nós trouxeram ela de volta. Aí, quando foi madrugada, aí começou a denovador, aí levei de novo. Aí, de lá, ela ficou mais... a situação grave, levaram para o Giselda. Na comunidade, praticamente todos os habitantes estiveram doentes no ano passado, no exato período em que a Ana Cláudia foi infectada pela zika. Os moradores reclamam da falta de agentes de endemias combatendo focos de mosquito na região. Ele trabalha durante até meio dia, e meio dia para tarde não trabalha. Pronto, a gente só faz aquele período e em outro dia. Ainda dá espaço para o mosquito, o que me chega a for, aparecer. Nós fomos até a Secretaria Municipal de Saúde de Serrinha entrevistar a titular da pasta no município, Luzinete Firmino. Mas ela havia sido convocada às pressas para uma reunião na sede da Secretaria Estadual de Saúde, em Natal. Em Serrinha, nenhum servidor estava apto para se pronunciar sobre o assunto.